Como a gente vai falar, eu gostaria que se pudesse, na verdade, projetar, colocar o material que a gente, que o 06 acabou de encaminhar, acabou de colocar, acertou, e quero crer que o federal também já teve, já viu, já conhece, sabe qual que é o material. Não, na verdade, nós fizemos um acerto, né, Adriana Eico, Rodrigo, já fez uma apuração, talvez tenha só alguns pequenos detalhes. Perfeito, deixa eu apresentar então. Mas isso aí, vamos tocando, vai. É, acho que rapidamente, se a mesa puder controlar o tempo, quando der 5 minutos, avisar para poder renovar. É, dentro desse sentido de controlar, segurar e respeitar o tempo de cada qual, que é um sinal de respeito para o qual todo o sistema. Acho que isso é muito importante para nós. Em primeiro lugar, agradeço muito o CRP 06 e os 80 mil psicólogos de São Paulo agradecem essa oportunidade de apresentar esse ponto aqui. É, como a gente sabe, a gente acaba, na verdade, muitas vezes, se assentando sob a sombra de uma árvore que a gente acaba não plantando. Eu falo isso da minha caminhada enquanto profissional. Sou extremamente jovem dentro da caminhada da minha profissão, representando os colegas de São Paulo, mas a gente acaba recebendo como herança e como serviço o trabalho de muitos colegas, alguns que aqui estão e outros que já não estão conosco, mas ajudaram a fazer essa caminhada, essa seara, da promoção e defesa intransigentes dos direitos humanos. Não como uma palavra de ordem, não como uma coisa solta, mas como prática feita no cotidiano, compromisso assumido cotidianamente por diversos profissionais. Eu acho que o exemplo que vocês trouxeram aqui agora há pouco, no ponto anterior, falando de profissionais que oferecem a própria vida em risco, a vida profissional, sua dignidade e a vida de fato em risco, por conta das diversas demandas que envolvem direitos, é prova disso para mim. Como bem sabemos agora, nesse ano que entra, no ano de 2015, nós teremos basicamente alguns pontos de referência, algumas coisas que a gente deve lembrar. 66 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, 25 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, 13 anos da Lei da Reforma na Saúde Mental, Lei da Reforma Psiquiátrica, e a gente vai começar a puxar diversos assuntos que são aniversários e que fazem memória. Por falar em memória, a gente não pode esquecer que há pouquíssimos dias, nós fomos contemplados com a apresentação do relatório final, pelo menos desse primeiro arco de atividades da Comissão Nacional da Verdade. Comissão fruto da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, da qual o Sistema de Psicologia, o Sistema Conselhos de Psicologia, participou ativamente. Então, o que eu estou querendo falar com vocês, basicamente, nessa apresentação, é como que esse ponto, Campanha Nacional de Direitos Humanos, Política Nacional de Direitos Humanos, é, por si só, entremeado, atravessado, abre diversas portas, dialoga com os mais diversos temas. Então, eu sei que é, por si só, um desafio muito severo, é um desafio muito grande para cada um de nós aqui. E, não posso deixar de lembrar também que, por conta exatamente de todas as nossas lutas, por conta das lutas do Sistema Conselhos de Psicologia, finalmente, nós conseguimos a instalação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que atende, na verdade, demandas de muito tempo de militantes em direitos humanos. Com a instalação do sistema composto pelo seu comitê e pelo seu mecanismo, um mecanismo que está agora em composição, a gente consegue agora mais uma porta, mais uma frente, mais um espaço de atuação nesse campo, nessa seara. Por conta disso, eu acho que é quase que chover no molhado, mas é importante, em alguns momentos, falar o óbvio, para que ele não fique naturalizado, para que ele não faça parte da paisagem, e a gente acabe perdendo o senso da importância dessa atividade. O Sistema Conselhos de Psicologia, durante muito tempo, durante muito tempo, tem articulado atividades de promoção e defesa de direitos humanos sob a forma, sob a lógica de uma política nacional. O que a gente tem aí estampado, colocado, rapidamente, no apanhado muito rápido das nossas atividades, temos um histórico das campanhas nacionais de direitos humanos organizadas pelo Conselho. A gente vai ver na campanha de 2000, que a gente tem medidas de segurança, não pode ser prisão perpétua, e vamos seguindo 2000, 2001, 2003, 2004, 2011, a gente vai vendo diversas atividades. Em todas elas, vocês verificam que os temas, por mais que eles pareçam temas específicos ou fechados, eles não são, eles abrem para outras portas. Mas se eu posso falar em algum fio condutor, algum fio condutor que una tudo isso, talvez seja essa leitura do Estado ainda como violador de direitos, ou como um dos principais violadores de direitos humanos. E muitas vezes, aí eu tenho que fazer mote, inclusive, é o que uma das nossas campanhas colocou, muitas vezes, em nome da proteção, muitas vezes, sob a forma de uma política pública, o Estado, ele aviltava, o Estado, ele promove violações de direitos. Tendo esse preâmbulo, tendo essa consideração básica, e voltando a essa seara de que nós temos essa cultura enquanto sistema conselhos, relembrando que nós temos tanto campanhas nacionais, como também todo um arco de atividades em inspeções nacionais de direitos humanos, quero crer que seja mais do que necessário que nós retomemos essa prática, que nós retomemos essa organização, que isso seja, de fato, o cotidiano também do nosso sistema conselhos. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de um ano temático, isso é importante, está na nossa cultura, independente da cor que esteja na gestão, é parte da nossa cultura. Porque todos nós aqui temos esse compromisso, isso é parte do nosso próprio código de ética, é parte da nossa ciência e profissão. Então, nós achamos por demais importante retomar essa caminhada. Nós sabemos que, em mudança de gestão, a gente acaba tendo que fazer, literalmente, tomar pé das coisas, reorganizar, entendemos completamente isso. Mas a gente reitera aqui a necessidade de retomarmos a prática da política nacional de direitos humanos, retomarmos a prática da inspeção nacional. Temos que lembrar que todo o material que nós elaboramos nesse sentido, ele redunda... Vamos renovar o tempo, então? Por favor. Todo o nosso material trabalhado dentro dessas políticas acaba, na verdade, se espraiando e iluminando também, inclusive, políticas públicas, ações judiciais. Acaba se tornando, de fato, política pública. Essa nossa atividade. Então, nesse sentido, o que nós aqui, por São Paulo, mas certamente não é algo especificamente de São Paulo. E, se a gente puder caminhar, até para ser mais prático e rápido, se puder descer um pouquinho mais essa apresentação, a gente já vai direto para o encaminhamento. Estamos aqui na proposta. No corpo do texto, vocês vão ver que, na verdade, a gente vai retomar, inclusive, aquilo que os nossos CNPs acabavam apontando. Mas, sendo muito prático, gente, para que a gente possa sair daqui também com isso encaminhado. A proposta é que nós estamos aqui apresentando. Ponto 1. Campanha Nacional de Direitos Humanos. Violência de Estado. E aí, com o seguinte mote. É proposta. Mote. Violência de Estado ontem e hoje. Por uma democracia que garanta os direitos humanos. Ponto 2. Retomarmos a Inspeção Nacional de Direitos Humanos em locais de cumprimento de pena privativa de liberdade e de medidas de segurança. No primeiro semestre de 2015, uma inspeção em estabelecimentos de cumprimento de medidas de segurança. E, no segundo semestre, locais de cumprimento de pena privativa de liberdade. E aqui, como encaminhamento prático, articulação das comissões de direitos humanos dos nossos regionais, do Sistema Conselhos, dialogando com a Comissão Nacional para a operacionalização da campanha de inspeção nacional e reunião nacional até o início de março de 2015. Só uma justificativa por que violência de Estado é um condão comum das nossas campanhas, mas, sobre a maneira, acho que vale a pena destacar o seguinte. Todo e qualquer estudo elaborado por academia, ou se nós, literalmente, formos em qualquer banca de jornal, ou formos conversar com algum colega em qualquer roda de conversa, o que a gente vai ver? Uma escalada da violência por conta dos agentes do Estado. E isso, não preciso comentar com vocês, São Paulo, infelizmente, vai nessa rabeira, vai, aliás, vai como quase que campeão nisso, infelizmente. Temos também a utilização, a repressão contra movimentos sociais. Basta recordar, gente, que nós passamos por um ano de mega eventos e, logo mais, 2016, que está a nossa porta aí, nós vamos ter mais um mega evento, que estamos falando em Olimpíadas, e, mais uma vez, a gente pode esperar aquela velha história de uma limpeza geral daqueles que incomodam a visão de nossos visitantes, daqueles que são as populações invisíveis, daqueles que são as populações vulnerabilizadas. A gente não precisa nem lembrar da seletividade de ação de extermínio de nossas polícias. Não preciso, acho que, recordar que, basicamente, a gente tem aquela prevalência dos três P's, do preto, pobre, periférico, sendo chacinado, preso. Eu acho que isso a gente não precisa ficar reiterando. Mas são dados que estão comprovados cientificamente, seja pela pesquisa NEV com relação à aplicação da Lei 11.343, da nova lei de política de drogas, seja pela pesquisa da UFSCar sobre a seletividade das forças de segurança no extermínio e na letalidade. Então, tendo tudo isso, gente, eu estou apelando ao sistema Conselhos que a gente retome a nossa campanha nacional, a nossa política nacional, a partir deste enquadramento. Isso é uma proposta que o 03 apresenta, submete e quase que suplica essa plenária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.